Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização deste evento, a pessoa do Tocha, pelo convite, e também gostaria de agradecer ao programa Nexus Pampa, a pessoa do professor Vicente, que permitiu a nossa vida aqui em Labarro, para compartilhar essa experiência, porque a gente foi muito construtiva ontem, a nossa troca de experiência com o pessoal dos direitos anteriores. Bom, eu vou falar um pouco da nossa experiência lá no Encanto 28, que são cooperativas familiares lá no município da Derrete. Então, a nossa trajetória, como iniciou, quais são as dificuldades que nós encontramos ao longo dessa caminhada e também o que se planeja ir para o futuro, os novos desafios. Bom, vou falar um pouco sobre a Fundação Marona, que é a instituição a qual eu estou vinculada. a Fundação Marona é uma instituição privada, é uma fundação privada, sem fins lucrativos. Foi deixada por dois irmãos, Francisco e Porto Marona, deixaram suas propriedades rurais para ser constituída essa fundação. Um dos objetivos da Fundação Marona é o desenvolvimento do rural sustentável, que vem ao encontro neste seminário. E a Fundação Marona possui uma das propriedades rurais, é a instância do 28. E essa instância do 28 fica localizada no interior da arpa do Ibiraputã, que é a área da proteção ambiental do Ibiraputã. Bom, onde fica o região 28? É onde fica esse grupo de trabalho que nós participamos. Bom, como outros apresentadores falaram, o Ibiraputã no Brasil restringe-se ao Rio Grande do Sul, na metade sul, basicamente do Rio Grande do Sul, e naquele ponto vermelho é a arpa do Ibiraputã, que é uma unidade de conservação federal, uma das poucas unidades de conservação do Ibirapama, no Rio Grande do Sul, que só que ela deu uso sustentável. O que que é? Deu uso direto. Então, o produtor não foi desapropriado. Então, ele é a unidade de conservação, mas tem o produtor, os proprietários particulares dentro da arpa. Ela abrange quatro municípios do Brasil, do Rio Grande do Sul, que é a Alegrete, na qual nós estamos situados, Rosário do Sul, Quaraí e Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai. E também ela tem uma área bem vasta, de 318 mil hectares. Bom, e no norte da APA, da área da proteção ambiental, fica a região do Nincão do 28. A estância do 28, da qual a Fundação Marona é proprietária, é uma propriedade grande, de forte grande, é uma das maiores ali da região, tem 2.380 hectares. Mas, pela identificação das próprias técnicas da Fundação, nós constatamos que todo o entorno da estância do 28 era formado em pequenos produtores, pecuaristas familiares. E, então, nós produzimos, então, esse projeto que se chamou, desde o início, de desenvolvimento sustentável no Rincão do 28. Bom, o marco inicial, a Fundação Marona faz regularmente dias de campo, com o objetivo de apresentar resultados das suas produções, das suas propriedades e novas tecnologias que ali a gente aplica. Mas, se percebeu que a Fundação Marona era uma ilha de desenvolvimento naquela comunidade. E que os produtores do entorno não estavam sendo beneficiados com o desenvolvimento da Fundação Marona, por a Fundação Marona estar presente naquela região. Então, foi feito um dia de campo especial para os produtores do entorno, que foi em dezembro de 2006, onde, ao final daquele evento, se juntou os pequenos produtores e perguntou a eles o que eles achavam, né, para ter a Fundação Marona ali, se aquilo afetava ou melhorava a condição das suas propriedades. Eles disseram que, para eles, era muito difícil aplicar as tecnologias que a Fundação Marona aplicava, porque eles não tinham condições de infraestrutura pessoal, enfim, para fazer aquilo que a Fundação Marona estava fazendo. Então, a Fundação Marona idealizou este projeto e, a partir daí, nós fomos em busca de parcerias, porque a Fundação Marona sempre trabalhou com parcerias. Então, buscamos secretarias estaduais de agricultura, EMATER, secretaria de agricultura do município, entre muitas outras instituições, universidades, e fomos atrás para propor esse trabalho lá no Mocão do 28. Então, a gente aconteceu a primeira reunião do grupo, então, no ano seguinte, em março, junto à escola local, que é o Pobre Educacional. Aí está uma foto ao fundo da primeira reunião com toda a comunidade que foi convidada. Bom, o objetivo geral deste trabalho, então, era desenvolver a região do Mocão do 28 e seu entorno de forma sustentável, para poder estar dentro de uma área de conservação, área de produção ambiental. Então, nós teríamos que propor a produção, o aumento da renda desses produtores de forma sustentável, baseado em campo natural, para manter a conservação e o objetivo de aumentar a renda desses produtores. Bom, como é que se dá, a partir de então, 2007, marco inicial, nós fazemos a metodologia de reuniões mensais, né, ao longo do ano. Inicialmente, foi ela dentro da escola e depois, na sequência, nós fomos fazendo nas propriedades. Então, a cada mês, uma propriedade escolhida. E depois, mais para o fim, agora, nos últimos dois anos, eles resolveram construir um salão comunitário, que é este da foto aí, que é mais central, né, que é mais central para todos os produtores. E a gente realiza as reuniões técnicas para discutir as demandas deles nesse salão. Então, como é que faz? Surge. As primeiras demandas, né, o que eles ansiavam não era nada técnico. Não tinha, a gente constatou baixos índices técnicos, mas eles não interessavam para eles aumentar índices técnicos. Eles queriam energia elétrica, que quase 50% não tinha energia elétrica nas suas propriedades. E também uma patrulha agrícola, que na verdade é um maquinário para fazer algum tipo de intervenção, de passagens, enfim, o que a Fundação Maroni, como eles tinham um modelo, tinha. Bom, como essa era uma demanda deles, nós fomos atrás. Então, naquela ocasião, tinha o programa Luz para Todos, que estava levando a energia elétrica nas propriedades. E aí, a partir de então, 100% daquela comunidade conseguiu a energia elétrica nas suas partes. E a patrulha agrícola também, em uma parceria com a Secretaria da Agricultura do município, nós conseguimos que se levasse a coçadeira, coçar os campos. Lá é basal no superficial, na sua maioria. São áreas com bastante espenilho e muito... terreno bem acidentado, né? E depois nós fizemos um diagnóstico, então, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, para identificar, realmente, quais são as atividades produtivas daquela comunidade lá. E, por fim, depois, mais adiante, foi criada a IRE de Direito, já que, de fato, já existiu uma organização desses produtores, foi criada a Associação de Produtores. Bom, no diagnóstico, que nos serviu como base para todo o trabalho subsequente, foi realizado em 2007. Então, foram... Na verdade, foram 40 propriedades visitadas. E essas 40 propriedades visitadas, apenas 34 tinham produtores. Já tinham 6 que já estavam taperas. Vocês entendem taperas, né? Não tinha mais ninguém. Então, já ali, de início, já se constatou que havia um êxodo rural bastante forte e um envelhecimento daquela população. Então, foram 34 propriedades visitadas. E dessa propriedade, muito parecida com o que foi apresentada, eu acho, no Uruguai, a nossa estratificação daquelas 34 propriedades, que mais de 60% tinham até 100 hectares. Isso se fala numa distância de 70 quilômetros ao sul do município da Alegreite. 90 quilômetros de paraíso. Bom, então, as atividades produtivas, a principal é a ovinocultura de corte, e a secundária, a ovinocultura, nessas propriedades, e a ovinocultura de corte, é cria e recria. Produção de terreiros era o forte dele. E, a partir desse diagnóstico, novas parcerias e programas e projetos foram se associando a esse projeto. Porque é muito mais fácil chegar políticas públicas num grupo organizado já do que o mais difícil é organizar os grupos de produtores. Então, isso aí permitiu que diversas, que nunca tinham acontecido, mas outros programas foram se agregando. Então, teve um controle gerencial que a Universidade Federal de Santa Maria realizou numa propriedade humanidade demonstrativa. O Programa Juntos para Competir, que é um projeto do SEBRAE, do Rio Grande do Sul, que já vem nos acompanhando desde 2009, um projeto internacional que foi o Uruguay-Bampa, que é um financiamento da comunidade europeia. A partir daí, inicialmente, nós atuamos na atividade pecuária de corte, na produção de terreiros e, depois, nós atuamos mais fortemente na ovino-cultura, também como atividade pecuária, para melhorar a renda desses produtores, entre outros. E aí, agora, mais para fim, o projeto de ovino-cultura e o projeto Nexus PAN. Então, eles fizeram diversos cursos de capacitação e cursos também de promoção social, envolvendo artesanato, pela crua, entre outros, para melhorar a renda dos produtores. Ali, uma foto de um xergão feito pelos produtores. Bom, eles participam, né? Este projeto permitiu que esses produtores pudessem participar de diversos eventos e sair um pouco da sua propriedade, fazer visitas técnicas, assim como receber outros produtos pequenos produtores, pecuaristas familiares de outras regiões, para mostrar um pouco do seu trabalho. Então, foram diversos eventos, dias de campo. E ali, eu coloquei uma foto da segunda diretoria da associação, que foi eleita uma mulher. É uma cultura bastante machista, onde as mulheres são muito pouca participação. E a partir desse trabalho, elas foram se empenhando, porque muitas vezes é só o produtor, o marido, que trabalhava meio sozinho. Aí, elas começaram com os controles gerenciais, a fazer os controles gerenciais. E depois, mais adiante, quando elas fizeram os cursos de inseminação, elas são as inseminadoras do projeto. Bom, em outros eventos, nós fizemos o oitavo encontro de prepara familiar da Alegria Tia, que foi lá na comunidade. E aí, um projeto que eu acho que é importante falar, que parece muito com aquele que foi feito com a questão da lana na Patagonia, né? Que é a venda conjunta de terneiros do produto. Nós, inicialmente, atacamos a questão de padronização do produto terneiro, porque os terneiros eram muito desparadronizados, em belagem, tamanho, peso. E aí, com a inseminação, melhorou a questão da padronização desses animais. E também nós trabalhamos a ousa sobre o químico, sabendo a ponta desses produtos, desses terneiros. E aí, na feira oficial do município, nós fazemos uma venda conjunta, onde produtores entram com 30 terneiros e tem produtores que entram com 1, 2 terneiros. Esses produtores que produzem menos terneiros não conseguiam comercializar na feira oficial. Por quê? Porque eles tinham que ter, no mínimo, um lote de 10 terneiros para entrar na feira. E, num primeiro momento, foi bastante complicado, bastante difícil. Mas esse trabalho de loteamento desses terneiros é feito com antecedência. E aí, nós mostramos aqui a evolução da comercialização conjunta, que começou em 2010, aqui o resultado da última feira. Agora, nós estamos na feira de 2019. Mas houve uma evolução bastante grande no peso desses animais e na padronização. Inicialmente, tinham muitos lotes descadronizados. E depois, começaram a ficar lotes até maiores, mas com uma padronização muito boa. E isso nos permitiu com que esses produtores que estão aí na foto, um orgulho de participar de uma feira. E também contribuí, por exemplo, em 2014, com 25% dos marches comercializados na feira. Em 2015, tiravam quase uma feira um pouco menor, que foi um terço da feira. Foi deterneiros no Rincão do 28. E premiados, né? Lote mais padronizado, lote mais pesado. E eles, todos os anos, percebem algum tipo de premiação. Isso dá um orgulho muito grande para eles. E aqui vem as dificuldades. Nem tudo são flores. A gente tem muita dificuldade. E, no início, a nossa maior dificuldade era eles acreditarem. Eles não acreditavam no que a gente iria fazer. Na verdade, nem nós sabíamos como, porque isso aí foi uma construção ao longo dos anos. O que estava se fazendo? Então, não tinha um pacote, um programa pronto. Ah, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Vamos atacar e melhorar índices produtivos. Melhorar a qualidade dos clientes. Não. Isso aí foi sendo construído ao longo dos anos. E eles não acreditavam muito. Então, foram poucos produtores que abriram realmente as porteiras para o trabalho dos técnicos. E outra dificuldade muito grande é a questão cultural, o individualismo dos produtores. Volta e meia, eles querem fazer lotes de terneiros individuais. Eu digo, não. À medida que vai melhorando a padronização desses terneiros, vai sendo feito lotes de cada produtor. Mas sempre tem alguns terneiros que têm que ser misturados para melhorar o lote. E o envelhecimento dos produtores, a comunidade está realmente diminuindo. Há um risco de fechamento do polo, do polo educacional. Eles estão bastante preocupados com esse fechamento. Tem uma zona eleitoral onde tem uma urna que dá em iminência de fechar também, diminuindo. Então, eles estão fazendo uma campanha para que os moradores de lá não votem na cidade e votem lá no polo para não fechar essa urna eleitoral. E o problema de sucessão familiar. Aqui eu mostro um casal que, infelizmente, a dona Horizontina se foi a semana passada. E isso é um reflexo do... E eles tinham apenas aqueles três tebeiros para conversar com o estado esquerdo. Isso é um reflexo da diminuição dessa comunidade. Então, provavelmente, o Newton não vai votar mais. Porque ele sozinho, ele não vai ficar lá no Montenegro. E os filhos estão prontos na cidade. Bom, aqui posso... Não sei se eu tenho tempo, um minuto. Eu acho que exatamente eu posso falar. Desta... Não vou passar do tempo. A unidade demonstrativa do... Lá, do... Lei dos Anjos e Família. Aqui, uma foto no início, ele foi o primeiro a abrir as porteiras. Foi o primeiro a dizer, bom, essa gente fez todos esses técnicos. Um monte de gente, um monte de instituição. Ele pensou, eles não vão nos botar no mato sem cachorro. Não vão nos botar na fogueira. Então, vamos acreditar no trabalho, vamos dar crédito a esses técnicos. E aí, ele abriu as porteiras. E iniciou participando de todos os cursos. Foi ele quem foi a unidade demonstrativa dos controles gerenciais. E ofereceu a propriedade dele para se fazer um trabalho. E o foco inicial era o ajuste de carga animal. Os campos, nas pequenas propriedades, a gente vê que é muito... Uma carga animal bastante alta, elevada. Com índices produtivos bem baixos. E ele permitiu que a gente fizesse esse ajuste de carga. Ele, inicialmente, ele vendia, ia para ir para a cidade para fazer as compras do mês. Ele levava um porteiro numa carmonete para trocar por comida. Então, ele vendia aquele porteiro, ia e não voltava para a propriedade com o rancho do mês. E, depois de alguns anos, a padrinha da Tão, os primeiros vezes são top. Ele tem... Isso aí é só para vocês terem uma ideia. Nos três primeiros anos, ele já... Isso aí é uma novilha parida de gêmeas. E já prende. Então, isso aí foi um... É só uma foto que é um reflexo do trabalho todo. E ele, bastante satisfeito, né? Ele aumentou muito a produção. Ele tem índices de... É... Preniez em torno de 80% a 90%, sempre. Então, ele precisa ser eficiente, porque ele... Ele tem que produzir terceiro, que é aquilo que é o ganhação dele. E os nossos desafios futuros, é... É a dar continuidade do trabalho. Eu estava falando hoje com o Vicente, isso aí é um desafio. A cada ano a gente tem esse desafio, porque... É... Tem que ter sempre uma... Uma meta, né? Para ser alcançada. A gente não pode parar. E, ao mesmo tempo, eu me recordava daquele... Da... Da... Da fala de ontem. Sobre... O término, né? A fétia dos... 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 Dos projetos. Esse não tem tempo pra terminar. Mas a gente sabe que, às vezes... Você termina com o tempo, né? Então, a gente... Isso é um... É um... É uma... É uma coisa que nos preocupa bastante. Quando isso e como é que a gente vai conduzir esse fechamento. Né? A gente tem que manter... Buscar o foco no grupo agregado, né? Junto. E... Buscar sempre elevar a renda, né? Seja ela como corpo ou alvinocultura, talvez. Né? Principalmente nas propriedades menores. Para que os filhos... Pelo menos um deles permaneça nas propriedades. E a gente... Quer que todos fiquem. Pelo menos um. Bom neto. Exatamente. Então, era isso, né? Eu gostaria de agradecer demais, né? A Fundação Marona não faz esse trabalho sozinha. Ela tem toda uma parceria por trás. Né? Os projetos que estão... Agregados a esse trabalho. E é isso aí, meu endereço. Nosso endereço aqui, ó. Em meio, vocês podem montar. E era isso. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.